Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços, também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas, eu sou o Hades e você não vai ter um videogame barato no Natal. Bem, como a galera da internet está sabendo, o tempo inteiro essa merda de PEC 51 2017 aparece aí nas notícias, falam que vai reduzir o imposto de jogos, vai ficar mais barato, a gente vai poder jogar jogos de rentais, a gente vai poder jogar qualquer jogos aí com preço acessível para a gente, vão reduzir, na verdade vão tirar o imposto de jogos. E a gente fica feliz, mas a gente esquece que esse projeto está sendo votado pela máfia, pelo Estado. E esse é o maior problema. Eu quero falar aqui para vocês nesse vídeo basicamente o que é essa merda dessa PEC 51, que é a principal, é muito boa e por que diabos eu acho que essa não vai passar ou eles vão enrolar até quando eles puderem, mano. E vamos falar aqui no contexto realístico da nossa política linda brasileira, que é... Bem, primeiro, a gente está vendo que teve um quebra-pau no Senado lá, porque eles simplesmente decidiram reduzir o custo das importações de eletrônicos de 14% para 0%. E isso é muito bom, né, pô? Menos roubo, menos imposto nas coisas, mais barato os produtos que a gente consegue. É claro que os caras vão pensar na gente, afinal os representantes do povo estão lá, é para ajudar o consumidor, certo? Não! Não! O maldito José Serra, que inclusive já concorreu à presidência da República, Esse cara aqui já... Ele morreu já, eu acho, ele só não foi enterrado ainda. Esse cara aí falou que não, isso não vai ajudar a indústria nacional a reduzir impostos, vai atrapalhar as pessoas daqui de dentro, vai atrapalhar a indústria nacional. Mas ele não usa um multilaser, aposta que ele tem um iPhone e um Samsung top de linha no mínimo. Mas não! Bem, eu sei que tem muita gente que está com esse argumento de que isso pode atrapalhar a indústria nacional, afinal, vai facilitar a entrada de produtos de fora para cá, para aqui dentro do Brasil. E isso daí pode ser injusto até para o mercado nacional. Mas cá entre nós, o mercado nacional não é um mercado muito forte em tecnologia. E mesmo se fosse, isso não deveria atrapalhar. O que atrapalha o mercado nacional são justamente as benditas burocracias gigantérrimas e impostos aqui dentro mesmo que a gente tem pra cacete, cara. Então você tirar imposto de lá, não vai atrapalhar a indústria nacional. E mesmo assim, se você acha que é bom ter imposto para os produtos lá de fora, eu devo dizer para você que aqui no ano de 80, e sim, eu não lembro porque eu não tinha nascido ainda, mas eu li, essa época aí foi a época que passaram a maldita lei lá da proteção dos produtos eletrônicos. E foi a época que eles falaram que vamos fazer a indústria nacional crescer, vai crescer agora. Eles simplesmente barraram a entrada de coisas estrangeiras e colocaram só as indústrias nacionais para produzir eletrônicos, para poder fortalecer a nossa indústria nacional. Ficamos 10 anos atrasados em relação aos Estados Unidos e outros países na informática. A galera esquece que o mundo é uma troca de ideias. Um país é bom em cortar madeira, outro país é bom em produzir o lápis. Se você tirar o lápis desse país para o país que corta madeira produzir lápis, os lápis não serão tão bons assim. E é basicamente isso que acontece com o Brasil. Essa história de você querer pegar para poder incentivar a indústria nacional nunca vai dar certo, nunca deu certo e nunca irá dar certo. Isso só vai encarecer os produtos, tirar a qualidade e criar cartéis aí que não tem uma competição externa à altura para poder melhorar os seus produtos. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque muita gente está confundindo que o Senado ali ter brigado para tirar os impostos eletrônicos tem a ver com a PEC dos videogames. Primeiro que não, isso não tem a ver. E segundo que essa parada de tirar 14% já não vai ser mais, já foi adiada lá para agosto. Nada de mais eletrônicos baratos, vai continuar pagando 3 mil reais num iPhone merda. Eu só queria falar isso aqui mesmo porque talvez por causa disso a outra PEC não passe com a Silva, os caras têm essa mesma mentalidade. Primeiro que a PEC já era para ter sido votada na semana passada, ela foi adiada e Deus sabe quando esses caras vão querer votar. teve PEC que foi apresentada nos anos 80 e foi votada lá nos anos 2000, então, mano, a gente pode estar no Playstation 18 quando essa merda sair e eu nem vou estar mais aqui no Brasil, pelo menos eu espero. Mas o que diabos é essa PEC? PEC 51 2017, o que ela traz de bom para a gente e o que ela não muda que muita gente está tendo algumas confusões pequenas com ela. Bem, lendo o projeto de lei lá, a gente vê que ela é uma PEC que vai tirar os impostos de jogos e produção nacional e vai reduzir a zero isso aí. Se eu não me engano, os impostos no game são 72%, é coisa pra cacete, mano. É um roubo gigante. E eles vão reduzir pra zero. Isso é mais caro até que armas, cara. É mais caro. O imposto aqui no Brasil, na fabricação de jogos, é mais caro que armas. Isso não significa que você comprar um videogame dos Estados Unidos, você vai pagar zero por cento de imposto. Isso não muda o fato das taxas de importação, que ainda são absurdas, pra cá. E sim, apenas as coisas que são produzidas aqui dentro. Então, Playstation e Xbox iriam baratear. O seu Nintendo Switch, não. Pelo menos, não. Mas se isso passar, talvez possa ser que sim, porque talvez a Nintendo queira vir pra cá. Mas por enquanto não, porque a Nintendo não fabrica nada aqui. Então, a ideia é que os consoles baixem até três vezes mais o valor do que eles já custam hoje. Então, o cara é muito mais barato. Mais acessível. Os jogos também, se foi produzido aqui, a mídia e tal, eles teriam seu preço reduzido. A ideia de que fosse de, mais ou menos, os jogos hoje estão 200 a 250, caísse pra 170, 160, 140, mais ou menos. O que é um valor melhor, né? Menos pior. Então, que fique bem claro que isso aí não vai mudar nada de você importar um jogo ou não. Porque muita gente gerou confusão, mas não. É só a coisa que tá sendo feita aqui dentro. O lado bom? Talvez mais empresas de jogos queiram vir pra cá, abram mais fábricas, sei lá, da Sony, abram vir Nintendo pra cá. Isso gera mais emprego. Mais produto barato, mais competição. E isso é bom pra todo mundo. Mas isso seria melhor ainda se essa parada aí dos impostos eletrônicos reduzissem. Visto que os produtos que vêm lá de fora, cara, peças, essas coisas, é tudo importado. Eles não fabricam a maioria dos eletrônicos aqui chip de Playstation, não. É montador ali da Sony aqui. Isso baratearia muito mais ainda. Então, cara, se juntasse essa PEC 51 e esse propósito de reduzir os produtos pra zero, mano, videogame pra todo mundo barato. Ah, e eu preciso lembrar que as próprias pessoas que produzem eletrônicos aqui no Brasil, marcas como o Multilaser, elas importam chips e muitas coisas lá de fora. Então, até a Multilaser seria beneficiada mesmo sendo uma indústria nacional. Fica a dica. E bem, mas por que eu tô falando que você não vai ter o seu videogame no Natal? Por que eu estou achando que vai ser muito improvável essa PEC ser votada pelo menos esse ano? Por que, cara? Ó, primeiro que a gente tem esses senadores retardados mentais aí, que simplesmente não faz ideia do que tá acontecendo. Os caras só sabem buscar a melhor forma de roubar o seu dinheiro sem conseguir ser detectado. Eles não sabem o que é um videogame, mano. Então, esses caras acham que videogame é tudo retardado. Cara, pra você ter ideia, os videogames são caros aqui porque eles são considerados produtos ali de jogos de azar. Porque os caras conhecem o videogame e falam, ah, acho que é jogo de azar esse aqui e colocou, acabou. E aí a gente precisa pressionar o máximo que a gente puder. A gente já tá fazendo isso na internet. Eu até demorei um pouco pra vir falar um pouquinho sobre isso. Mas realmente incomoda. Cada vez menos ali parece que vão empurrando com a barriga essa PEC. Eu sei que tá tendo uma reforma da Previdência agora, aquela parada muito mais boom e importante. Mas que ainda assim também a nossa PECzinha é importante. E eu acho que esses caras vão deixar de lado. E eu acho que a gente não tem que esquecer. A gente tem que cobrar recorrentemente essa merda aí pra eles poderem votar. E se a gente tem sorte, esses caras quererem passar essa PEC. Enquanto isso, o meu apelo pra vocês. Comprem no mercado cinza. O que é o mercado cinza? Basicamente é você comprar de pessoas que conseguiram importar, trazer de alguma forma pra cá, sem pagar o imposto, de forma meio que ilegal esses games. E eles acabam saindo muito mais baratos. Se você compra, por exemplo, um Nintendo Switch no mercado livre, ele é do mercado cinza. Ele provavelmente foi importado, alguém conseguindo entrar com ele no Brasil e vender aqui dentro. Isso você ajuda a não pagar os impostos aqui pra esse país de merda. Você não vai pagar nada. E também, né, você ajuda a fortalecer, a mostrar aí que esses caras não merecem aí o nosso dinheiro. Isso é muito bom. Então, cara, compre no mercado cinza. Compre no mercado livre enquanto isso. Você sabe pra quem não passar? Tente ao máximo não comprar em lojas aqui do Brasil. Compre em lojas que provavelmente importou e passou sem pagar imposto. Ah, e outra coisa. Não peça nota fiscal. Muita gente acha que nota fiscal vai te dar garantia de alguma coisa, etc. Não, cara. Muitas empresas hoje, por exemplo, no mercado livre, eles dão um certificado de garantia pra você. Eles têm a garantia do site, dependendo do site que você comprar, da loja for confiável. Então, você não precisa de uma nota fiscal. Pare de exigir nota fiscal, principalmente de videogames. Isso você faz os caras pagarem imposto pra caramba. O videogame vai ficar mais caro. Os caras vão vender mais caro porque tem que pagar imposto. Então, se você parar de exigir nota fiscal, menos lojas ali, mas do mercado cinza vão querer emitir nota fiscal. Então, vão conseguir vender mais barato. E essa aqui é a minha dica. E, pera, basicamente, é isso aqui que eu queria falar sobre essa PEC desgramenta aí que eu queria muito que passasse. Infelizmente, ele fica refém desses caras aprovar ou não uma parada que a gente vai comprar com o nosso dinheiro, mas ele chega lá e fala, não, 70% da minha mão aqui, seu desgramado. Infelizmente, é assim. Mas, vamos tentar pressionar, vamos tentar falar disso. Tenta compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que você conhece. Publica no Facebook, publica onde você quiser, beleza? Pode colocar filtrozinho de Snapchat na minha carinha de cachorro enquanto eu falo e repostar em outro lugar. Siga-se à vontade, mas espalhe a mensagem. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!